Olá pessoal, Priscila, Performance Coach da Atom. Hoje iremos falar sobre o que está além do clique. Pra quem acha aí que é só sentar no computador, começar a clicar, vender, comprar, mexer com game, mexer com loss e a vida é bela, eu já venho te adiantar que não é assim. Não funciona dessa forma. Seja qual for a carreira que você busque na sua vida, que você esteja seguindo, é necessário você ter uma preparação pra ela. E eu não estou falando só de estudo, tá bom? Porque o teu operacional precisa estar, olha, no ponto, pra que você tenha uma ótima performance. Não tem como, galera. Ansiedade, medo, mexer no stop, entrar cedo, sair cedo. Se você não tiver um operacional bom, sólido, não tem como você controlar essas emoções. É impossível, pessoal. Ansiedade, primeira coisa a checar, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui em questões de como lidar com essa ansiedade, quando ela é só emocional. Mas o primeiro passo é, será que ela não é operacional? Será que você realmente sabe o que você está fazendo? Não adianta. Se você não sabe o que você está fazendo, a ansiedade vai aparecer. O medo vai aparecer. Não tem como evitar. Então, primeira coisa, é estudo. Tenha certeza do que você está fazendo. Pratique no simulador, busca orientação, faz um curso bem profissional com a galera que sabe o que está fazendo. Busca um mentor, um professor, vai atrás de conhecimento, tá bom? E o que mais é necessário fazer aqui? Eu quero mostrar novamente a importância do diário do trader. É necessário você manter, construir um diário. E como que é esse diário, Priscila? Eu vou te ajudar. Pode ser muito simples, para as pessoas que gostam de escrever e são mais detalhistas, pode ir um pouquinho mais a fundo, tá bom? Quanto mais informação, melhor. O diário você começa com pré-trade e pós-trade. O que quer dizer isso? Pré-trade. O que você irá fazer naquele dia? Qual o teu plano? Com quantas ordens você está pretendendo trabalhar? Qual o teu limite de perda? Qual o teu limit loss? Qual o teu limite de gain? Ah, o gain é quanto eu puder, quanto mais, melhor. Será que funciona assim? Não. Você precisa definir, sim, qual é o que você está buscando no mercado aquele dia. São 100 reais, 200, mil, 10 mil? Lembrando que quanto mais você busca no mercado, mais risco você está se expondo, tá bom? Então você precisa ter de forma muito sólida até onde você vai deixar que o mercado leve aquele dinheiro. Porque não tem como, pessoal. É como qualquer outra carreira. Eu gosto de comparar o limit loss e o gain como se fosse uma lojinha ou um restaurante. É o aluguel dessa loja ou desse restaurante. Quando você paga um aluguel, para quem já teve negócio aí, algum tipo de business, né? Você começa o quê? Alugando um imóvel, né? Quanto que vai ser o aluguel daquele imóvel? Você define baseado em quanto você tem em caixa, o quanto que você tem para investir naquele aluguel, correto? Então se você tem aí o caixa suficiente para alugar um prédio de 5 andares, ótimo. Mas e se você não consegue pagar esse aluguel? Então você começa por o quê? Uma sala ou duas salas. Então você começou com esse aluguel e depois que teu business vai rodando, teu negócio abriu, a loja abriu e você espera que no final do mês você tenha ganho dinheiro suficiente para cobrir aquele aluguel e todas as outras coisas que você precisou utilizar naquele mês, correto? Mas pelo menos o aluguel, tá bom? É a mesma coisa, pessoal. Defina quanto você vai pagar de aluguel nesse negócio, tá bom? Esse é o teu limit loss. Este precisa ser sim o teu stop. Não tem como você alugar um prédio aí pagando 10 mil reais por mês se você não tem caixa para isso. É a mesma coisa. Alugou uma salinha? Tá pagando quanto por essa salinha? Ah, 100 reais. Esse é o meu limite de perda. Tudo bem então, ótimo. Dali você vai começando a aumentar, aos pouquinhos. Assim como o seu ganho. Então precisa fazer sentido. Não tem como você tentar tirar aí meio milhão no teu restaurante sendo que teu aluguel é de 500 reais. Não faz sentido. No mercado é a mesma coisa, tá bom? Como que você define isso no seu diário? Fazendo conta. Vendo quanto que é o montante total que você tem para usar nesse mercado. Divide esse valor mensal. Divide esse valor semanal. E aí você divide esse valor diário. E eu já vou deixar mais uma dica aqui, tá bom? Que eu trabalho com meus clientes e dá super certo. Divide primeiramente semanal. Digamos que você pode pagar de aluguel naquela semana 500 reais. Ah, então tá Priscila, ficou fácil. Aí eu vou dividir 100 para cada dia. Não necessariamente. Você pode ser um pouquinho mais flexível. Que tal você dividir em dois blocos de 250? 250, 250. Isso quer dizer o quê? Segunda-feira você vai lá, bonitinho, sentou ali ó, para operar. Hoje eu tenho um limite de perda de 250. Lembrando que é seu aluguel. Então quer dizer o quê? Ninguém sofre por pagar aluguel necessariamente, porque foi um acordo que você já fez para investir naquele negócio, correto? Então você já sabe que 250 está ok, é seu aluguel. Você começa a operar, tá bom? Vai deixar chegar nos 250? Não, porque se hoje chega nos 250, você sabe que você tem só mais um dia na semana para operar. Então você não vai queimar todo o seu cartucho nesse momento. Então você está atento nesses 250. Quer dizer o quê? Você pode deixar chegar perto, mas se chegar perto dessa perda total, você vai diminuir a sua possibilidade de uso para os outros dias. E aí eu quero adaptar uma outra técnica aqui, que eu uso demais com meus clientes. O sinal vermelho e o sinal amarelo. O que quer dizer o quê? Quando você vê o sinal amarelo, o que nós fazemos aí os motoristas? Começa a frear, diminuir e parar, correto? Ou você mete o pé no acelerador e passa com tudo, certo? Só que essa decisão tem que ser feita em segundos. Então você precisa ter muito definido o que você vai fazer. E permita-se adquirir esse sinal amarelo no meio do teu operacional, para que você não seja pego de surpresa. O que acontece? Se do nada aparece o sinal vermelho, você põe o pé no acelerador e corre o risco de alguém bater na sua traseira. Mesma coisa. Então se o teu limite ali é de 250, este é o seu sinal vermelho. Quanto é o teu sinal amarelo? Qual é o valor do qual vai te proteger que alguém bata na sua traseira? Tá bom? Eu diria 100, 150. Isso quer dizer o quê? Priscila tá lá operando. Quando der 100 de loss, eu vou parar e falar, opa, peraí. Será que vale a pena continuar nessa operação? Será que eu devo deixar esse 150 aí que tá sobrando pra amanhã? Ou pra mais tarde? Eu dou um intervalo, analiso o que está acontecendo aqui e depois eu volto. Tá bom? Sabendo que se você dividiu em blocos de dois, você tem dois dias só pra operar aqueles 250 se você tiver o loss total. Então nesse sinal amarelo é o momento que você pode respeitar o 100. De repente eu vou parar aqui e vou deixar pra depois. Faz sentido, pessoal? Utilize, aplique o sinal vermelho e o sinal amarelo no seu operacional. Essa daí é uma dica em questão de cuidado do teu loss. Mas como que você chega a essa conclusão? Fazendo o diário de trading. Você precisa ter um plano pra aquele teu dia operacional. E esse daí é o teu pré-trade. É o plano de loss, é o plano de gain, tá bom? E aí, como que eu estou? Isso é importante também você colocar no teu diário. Eu estou tranquilo hoje? Briguei com a mulher? Briguei com o marido? Cachorro me irritou horrores hoje de manhã? Tomei muito café? Eu já treinei? Não treinei? Dá uma alta análise. Perceba como que está o teu corpo, a tua mente. Estou muito ansioso? Devo esperar pra operar só à tarde? Ou de repente nem devo operar hoje? Tá? Coloca no papel, pessoal. Escreve exatamente como você se sente. Tá ok? É um checklist. Olha, essa listinha você checou. Eu estou bem sim fisicamente, estou bem emocionalmente. O meu plano é esse, o meu loss é esse, o meu aluguel que eu vou pagar é esse. Tá tudo certinho. Bora operar. Aí é hora de clicar com responsabilidade. E o pós-trade? Como que eu faço? É uma revisão. O que eu fiz hoje? Quantos loss eu tive? Quantos gains eu tive? Será que foi um dia bom? Eu fiz tudo direitinho? O que eu poderia ter feito melhor? Anota aí. O que eu poderia ter feito melhor? Essa é a pergunta que você precisa encerrar o seu dia de trade. O que eu poderia ter feito melhor? Anotou? Próximo dia. Uma leitura desse diário e você começa o teu dia seguinte. Faz sentido, pessoal? Curtiram? Esse vídeo ajudou? Deixa teu comentário. Deixa a tua pergunta. Lembra daquele amigo, daquele trade que está passando uns pequenos apuros aí e precisa organizar o dia? Parar de só clicar e poder fazer esse pré-trade e pós-trade? Compartilha com ele. Compartilha com ela. Tá bom? See you next time. Take care. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho